Seja bem-vindo, aventureiro do Fabulário! Caso este seja o primeiro vídeo que você estiver vendo do nosso canal, saiba que este vídeo é uma pequena parte de uma grande história. E como toda boa história, seria uma pena se você ouvisse ela pela metade. Então clique aqui para acompanhar a história desde a primeira parte. Caso contrário, a partir desse ponto do vídeo, nada fará sentido para você. Então eu e alguns personagens dessa história vamos contar até 5, para que você tenha tempo de voltar ao início da história. 5 4 3 2 1 Você se prepara para dar uma rasteira no ladrão, mas ele é muito ágil. Ele pula por cima da sua perna e ainda consegue acertar um chute nas suas costas, pegando mais impulso para a fuga e derrubando você no chão. Quando você se levanta, não há mais sinal do ladrão fugitivo. O homem capuzado sai da casa enraivecido e vai ao seu encontro. Você só tinha uma coisa a fazer, garoto, e falhou! Receba isso e sinta-se muito bem recompensado pelo seu trabalho. Ele retira 10 peças de ouro da sua algebeira e entrega na sua mão, irritado. Pronto! Agora vá! Melhor encerrar a noite e dormir na estalagem local. Se já estiver se hospedado na estalagem, você volta para ela clicando aqui. Se não estiver se hospedado nela, agora é hora de ir na única estalagem do vilarejo. Clicando aqui. Melhor encerrar o vilarejo. Melhor encerrar o vilarejo. Você já está se hospedado na estalagem do vilarejo. E aí